Fala meus parceiros, no vídeo de hoje vocês pediram e hoje saiu o vídeo SAG R1000 vs Everest 5.5, gás de 60kg vs gás de 70kg Cara, hoje no teste eu vou usar só esse sabão aqui, só pra ver quem vai ganhar Quem vai atravessar mais barra de sabão Esse sabão aqui é baratinho, mas é duro, esse sabão aqui é duro Esse sabão aqui faz lixar o couro Cara, e hoje eu vou usar o chumbinho super magno da Rifle Chumbinho top de linha, chumbinho de qualidade SAG R1000 vs Everest E antes não se esquece de deixar aquele like aí, show de bola Aquele dedão aqui, esse dedão aqui na inscrição Que ajuda demais, cara, ajuda a nós Isso aqui é só pro hobby mesmo, isso aqui é só pro diversão Fazer os disparos aqui de perto mesmo Aquela binampão muito reguladinho Eu quero ter certeza que pega bem no meio, cara E não fica muito perto também, entendeu? Primeiro a SAG R1000 Ouvinho super magro Cara, já fiquei alegre aqui, ó Tô com orgulho da minha SAG R1000 Olha aí, cara Atravessou tranquilo, cara SAG R1000 é pancada, 5 barras de sabão A marca do sabão é lixa couro de cinza Atravessou bem aqui, ó Show de bola, cara, mas também o chumbinho é show de bola A distância razoável Agora vamos ver o que a Everest A Everest vai atravessar tudo e levar com o tijolo e tudo agora A Everest é esperta, ó Aproveitou o rombo da SAG R1000 Ficou com medo de perder e atirou praticamente bem em cima, ó Fazer outro disparo aqui, mais pro lado aqui, ó Novamente disparo com a Everest Agora vou tentar colocar um pouquinho mais pro lado, cara Agora sim, cara Agora sim, ó Olha aí, ó O rombo da Everest aí, ó Gás usando de 70kg Parou de um lado do outro também, ó Era pra não ter trazido mais Mais barra de sabão, cara Cara, sem brincadeira Eu garrei esse sabão aqui E disse, rapaz, será que vai atravessar Do mais barato? Óbvio que não é daqueles mais macios, né Me enganei, era pra eu ter trazido mais sabão Mas só que é isso aí Deu um empate hoje, cara Empate, empate E aí E aí E aí